Saber que uma hora você ia morrer ali, isso também é muito difícil, cara. A CIDADE NO BRASIL E o que esse maluco dá uma respirada do nada, eu não entendo isso. A CIDADE NO BRASIL Isso foi muito alto, tu não tem noção? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 GG Ele falou, por favor, ele passou, eu levo depois Nice Sim, 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 sim